Dia 22, a gente vai lançar uma música que a Marília Mendonça mostrou pra gente pela primeira vez, cara. Na verdade, nós já gravamos essa música e regravamos com a nova roupagem no DVD de 25 anos. Peraí, então, depois, antes aí. Então, já que chegamos nesse assunto aí, repete dia 22, então, que é sábado. É dia 22. 22? Vim de quinta-feira? 22 é sábado. Olha aí, olha aí. Não, 22 é sábado. Mas é semana. É semana, é. É sábado agora, sábado agora. Nas redes sociais nossas tá lá a data direitinho. Na verdade, Minha Herança é o nome da música, nós gravamos lá atrás, quando a Marília mostrou pra gente. Essa semana, a Marília ia... É aniversário dela. Aniversário foi dela. A gente vai homenageá-la, né, e relembrar essa música com a nova roupagem que a gente fez no DVD de 25 anos. Ficou bem bonita. Ficou algo surreal, ficou lindo, cara. Orquestra, ficou bem bacana. Eu me lembro, Pita, como se fosse hoje. A gente tava em Goiânia, no finalzinho de tarde. Sabe que em Goiânia, nessa época, é um calor insuportável de tarde, né? De agosto, mais ou menos. E eu lembro que a gente tava lá, mas o Wander lá em cima, aí o telefone tocou. Ela falou assim, tem uma menina aqui embaixo querendo mostrar uma música pra vocês. Falei, cara, 5 horas da tarde. Falei, ai. Daqui a pouco nós vamos enrolar ainda. Aí tal, não é possível. Na hora que tem que ir embora. Aí fomos lá. Aí eu gosto, mas o Fred sempre gostamos de sentar em braço de sofá. Tá. Aí eu sentei num braço aqui, o Fred no outro. E era suadinha, cara. Tinha 13 pra 14 anos. Pegou o violãozinho e mandou essa de primeira. Sabe quando você leva um tiro dessa música? Minas. Falei, meu? Quem fez essa música? Ela foi eu. Aí eu perguntei pra ele, quantos anos você tem? Acabei de fazer 14. Não, não pode. Mentira, não foi você que fez nada. Foi sim. Essa melodia é tão legal com essa letra. Vou cantar outra. Mandou outro tiro. Falei, que isso? Aí eu falei, Wander, desce aqui. Tem um negócio aqui de outro planeta aqui. Essa história já contei em milhões de reais. É porque eu e o João Neto sempre fomos muito de ouvir músicas de várias pessoas. É. E quando a gente viu ela lá, cara, cantando com aquela idade, compondo essas letras e essas melodias diferentes. Melodias diferentes, com letra diferente, com acordes diferentes, cara. Não tinha como ser. Da outra coisa, é. Da outra coisa. Isso aconteceu com ela. Aconteceu com o Matheus e Cauã também, que eu sou muito fã deles, cara. Que a gente gravou dez músicas deles. Lembra do Borgette de Palmas? Lembro. A metade do... A Combinado, Te Ame e Nada Mais. Te Ame e Nada Mais. A metade do... Tem música demais deles lá. DVD é de composição do Matheus. É, o Matheus. O Gustavo Lima. A primeira música que o Gustavo Lima gravou. Eu fiquei só ouvindo essa história, porque essa história eu já ouvi. Eu não lembro quem contou. Da Marília. A Marília mesmo contou isso pra todo mundo. Talvez tenha sido ela. Eu lembro dessa história na época do acidente, da morte. dela. É. Eu contei essa história numa entrevista que fizeram comigo pra perguntar da Marília Mendonça. É. Eu tenho uma noção. É. Porque alguém tinha me contado e eu achei isso fantástico, porque a história depois, depois vocês me corrigem se eu estiver errado, depois desse episódio, ela passou meio que a frequentar ali até uma hora que... Eu falei, vale, contrata ela pra nossa editora. Vamos trazer ela como compositora primeiro. Eu vou pra você pra trabalhar aqui, mas ela era uma criança, entre aspas. Não vi mais caro, ela era fenomenal. Ela começou a viajar com a gente pra estrada, pra compor. Ele contratou, Wander, contratou. Ela pra ficar escrevendo, é isso. Vai ficar escrevendo junto com a gente. Até que no DVD de Vitória, que nós gravamos, tem uma... Ele Não Vai Mudar dela, tem Crime Perfeito, que é dela, um monte de música dela, um monte de nossa. Cara, quantas músicas ainda existem? Eu tava brincando. Tem mais ou menos com ela guardada, umas 30 músicas guardadas. Porque agora deu uma parada, mas até outro dia aí, cada 15 dias tinha uma música da Mariana Nenosa tocando no rádio. Essa não tem nada... Alguém participando com ela, ou com ela mesma, ou... Não. Falei, cara, vai... Eu ainda falei... De composição dela. Eu vou botar 50 músicas ainda pra gente tocar, porque ela não tá mais aqui fisicamente, mas ela vai continuar lançando música, tocando música no rádio, na televisão, na internet. Que ela live que ela fez, ficou muito bom. Foi, tem muito material. Porque é muita coisa. É igual o Joné tava falando, deve ter umas 30 músicas mesmo, que eu e o Joné fizemos com ela, que tá lá, guardada. 30? 30? A gente não quer usar isso aí pra fazer... Espera depois de uma hora certa. Ué, mas... Sim, claro, porque senão as pessoas confundem. Mas é um fato isso. A Mariana Nenosa está lá. A gente vai fazer uma homenagem pra ela agora. Tem coisa com a voz dela que não tocou até hoje. É muita coisa. E que vai tocar ainda. Vocês não fazem ideia, cara. E coisa linda. Eu tinha até hoje no meu celular ali, eu tava ouvindo... Tem algumas coisas dela, que ela tinha feito um CD. Não, ela era um fenômeno que você falou. É um caso diferenciado. Ela cantava as músicas assim que você... A música podia ser até comum. Mas você via ela cantando, ela já cantava com um jeito diferente. Às vezes assim, eu era muito o cara que levava os temas, né? Eu chegava pra... Tava o Fred, eu, ela, outros amigos. O Juliano Tchula tava fazendo, fazendo. Aí eu falei, gente, vou fazer uma música assim. E ela, nossa senhora. Dá o violão e já vinha, cara. Meu Deus. Quase pronto. Falei, que que é isso? Mas rapidão. Ela fazia música em 15 minutos. Assim, cara. Puff. Tem mais doido do mundo. Parece que baixavam um negócio nela assim. Mas não duvido nisso. É muito forte. Eu vou fazer...